Olá, meus amigos! Nesse passeio de domingo passado, onde eu fui até a Venda do Bento e fui ao restaurante Pedreira, muita gente já mandou mensagem dizendo que não conhecia, como é que chega. Interessante, né? Perto de Goiânia, junto de Pirinópolis, mas parece que muita gente fica na Igreja Matriz, na Sorveteria Coloré, dá uma volta nas Cachoeiras, mas tem esses dois espaços para almoçar. Então, nesse vídeo eu mostro para vocês como chegar lá, a forma mais fácil e as distâncias também. Os roteiros estão aí, eu espero que vocês gostem. Olha o roteiro. Goiânia, Anápolis, Planalmira para para um lanche, Planalmira a Pirinópolis, 28 quilômetros, e depois mais cinco até a Venda do Bento. Eu aconselho sair bem cedo, porque aí você tem tempo para fazer um tour em Pirinópolis. A primeira parada em Planalmira, chama Lanchonete da Trilha, fica aí do lado direito. Pelo número de adesivos, vocês veem que é parada de motociclista. De lá, segue para Pirinópolis e aproveita para fazer um tour pela cidade, que você pode ir na Ponte do Carmo, ir na Igreja do Bom Fim, ir na Ponte Pêncio. Enfim, Pirinópolis tem muito lugar para você passear. Depois que você fez seu passeio, você pega a rua da Igreja Matriz, segue sempre em frente, que você vai sair no caminho para a Goianésia. No trevo, você pega a direita. Aqui do lado esquerdo, é o aeroporto. No final dele, mais dois quilômetros, você está na Venda do Bento. Presta atenção, porque senão você passa batido pela entrada. O espaço é muito grande, você pode fazer uma visitação por tudo que tem aí. É um pedaço da história de Pirinópolis. Muita coisa do tempo do ciclo do ouro. Olha as ferramentas de antigamente. Tem muita coisa aí. Depois, você vai para o Bar do Tunico, se você quiser. São mais 13 quilômetros. Tem mais ou menos um quilômetro e meio de estrada de chão. E você entra em contato com essa natureza. E não se paga nada por esse espaço. Você pode curtir à vontade. Tem o bar com uma comidinha. E depois, você volta para Pirinópolis. Como base de referência, a Igreja do Rosário. Você pega a rua à direita, pega a Rua do Bonfim. Passou a Igreja do Bonfim. Segue sempre em frente até o trevo. E se pega a estrada para as cachoeiras. A comida também, sem defeito. Além do espaço ser com essa natureza exuberante aí do lado. Quem não conhece, vale a pena ir em qualquer um desses dois lugares que eu mostrei para vocês. Olha o salão do restaurante Pedreira. Então, tenho certeza de uma coisa. Qualquer um desses dois lugares que alguém for para almoçar, vai se surpreender. E também, o bar do Tunico. Quem quiser tomar um banho de Rio lá, depois de almoçar na Avena do Beto, também vale a pena. Eu não passo para vocês vídeos sobre cachoeiras em Pirinópolis, porque tem lugares que são um pouco longe e outros que são muito caros. Eu acho que fica a critério de cada um. Eu tenho vários roteiros de cachoeiras que eu já fui lá, mas ali não é brincadeira, não. Eu peço que se inscreva no canal e numa próxima viagem, no próximo passeio, no próximo roteiro, vem com a gente.